Governo defende tolerância zero no combate à violência contra a mulher. Reportagem de Luciana Verdolim. O governo lançou uma nova campanha de combate à violência contra a mulher e prega a tolerância zero. A campanha afirma que quando você usa sua voz, a violência contra a mulher diminui. E da mesma forma que o silêncio de uma mulher tira a voz de todas as outras. Durante o lançamento da campanha aqui no Palácio do Planalto, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, ressaltou que é hora de se dizer que chega, que basta. Segundo ela, só 9% dos municípios brasileiros tem delegacia da mulher e apenas 19% algum órgão de proteção. Até por conta disso, segundo ela, a partir do ano que vem, toda delegacia na prática será uma delegacia da mulher. Vamos capacitar todos os agentes de delegacias do Brasil, vamos capacitar todos os delegados, nem que seja uma salinha desse tamanho, petititica, nem que seja uma salinha pequenininha, todas as delegacias do país estarão capacitadas para receber mulheres. Detalhe, eu vou pintar salinhas de cor de rosa, yes! A ministra lembrou que uma pesquisa já mostrou que o Brasil é o pior país na América do Sul para se criar meninas e que por isso é preciso trabalhar para se mudar essa realidade. A secretária de Justiça, Maria Hilda, explicou que o problema hoje no país é grave. Segundo ela, não se trata de uma violência de gênero e sim de uma violência sistêmica que precisa ser interrompida. Quando é praticada uma violência contra a mulher, se atinge os alicerces mesmos do Estado Democrático de Direito e um dos seus maiores valores, que é a proteção da infância, porque é a família que é atingida cada vez que uma mulher é agredida. Até por conta disso, a ministra Damari Silva defende que as mulheres se unam, se candidatem e façam campanha para eleger o maior número possível de vereadoras no Brasil no ano que vem. Isso como forma de garantir uma maior representação política. De Brasília, Luciana Verdolim. Mas o destaque do lançamento desse novo programa do governo ficou com a atuação da ministra Damaris Alves. Antes do evento, ela convocou uma coletiva no Palácio do Planalto para dar detalhes do plano e, para a surpresa de todos, ficou em silêncio. Vamos acompanhar. Ela ficou em frente ao púlpito, onde foram colocados os microfones, os jornalistas ao lado, aguardando o início da coletiva, mas a ministra simplesmente fez um gesto, levantou os braços, abaixou para frente, muitas vezes, a cabeça e virou as costas e deixou o local onde seria dada essa entrevista coletiva depois do evento de ontem. Mais tarde, a ministra afirmou que permaneceu calada de propósito para mostrar como é difícil uma mulher ficar em silêncio. E depois ainda publicou um vídeo em uma rede social com mais explicações. Também, nesta segunda-feira, Bruno, tá bom. Pois é, olha... Comida só, Bruno. Temos a fala da Damaris Alves aí. Vamos lá. A mulher não pode ficar em silêncio. Eles ficaram tuitando, preocupados, sem saber o que eu queria falar. Eu queria exatamente ficar em silêncio para dizer para eles que nenhuma mulher pode ficar sem voz no Brasil. Pois é, e também nesta segunda-feira, a França lembrou o Dia Internacional pela eliminação da violência contra a mulher. Exatamente à meia-noite, a Torre Eiffel, o principal ponto turístico de Paris, a Cidade Luz, apagou todas as luzes por um minuto. Bruno. Bruno. A violência contra a mulher é uma das coisas mais abjetas que existem na vida, em sociedade. É algo que deve ser, de todas as maneiras, combatido. Algumas medidas podem ser tomadas pela própria sociedade. A mulher, por exemplo, aprender a se proteger, seja com arte marcial, seja fazendo clube de tiro. Enfim, tudo aquilo que pode ser feito. E, claro, os homens têm a obrigação, uma vez se deparando com episódios de violência contra a mulher, de defender a mulher. Porque o que tem de homem frouxo hoje em dia é um negócio extraordinário. Agora, política... Então, aquela dimensão política que a Damares falou, ah, se elejam, entram para a política e tal, só isso não vai resolver o problema. Com relação às delegacias, eu acho que é uma medida importante, nem estou falando do negócio aí de pintar de rosa, porque isso é acessório. Mas todas as delegacias do país deveriam ter condições, preparação, condições adequadas para receber uma mulher vítima de violência. Foram criadas as delegacias específicas, especializadas, delegacias voltadas ao atendimento para mulheres, porque todo o atendimento que era feito até então era considerado inadequado. Os delegados, os policiais ali não tinham um preparo adequado para receber essas mulheres. Só que a gente já está em outro momento. Além da delegacia das mulheres, deveria haver, pelo menos, mulheres trabalhando em delegacias não especializadas, para que qualquer mulher pudesse ser atendida de forma adequada. Agora, repito, só a política não resolve. É preciso que a sociedade reaja para desincentivar esse tipo de agressão contra mulheres, praticadas por um monte de covarde que usa do seu porte físico para submeter, para agredir mulheres. E aqui no Jornal da Manhã, a presença de Augusto Nunes. Bom dia, prazer estar por aqui. Olha, eu sempre que acho que vi tudo, eu descubro que ainda falta muita coisa. A ministra Damares poderia simplesmente ontem juntar a performance com a explicação. Depois de ficar em silêncio um minuto, ela poderia explicar a razão do motivo de silêncio. Esse tipo de performance está se tornando muito comum e pouco pedagógica no governo. Agora, eu acho que a mulher, ela só vai, a minha meta, né? Se eu fosse presidente, a mulher só vai se sentir realmente parecida com os homens quando elas puderem passear pelo centro de São Paulo, por exemplo, sem ouvir uma gracinha grosseira. Acho que a gente está longe disso, mas é uma boa meta a perseguir.